Carro Mendes, agora aqui no Chimba Automóveis, porque Chimba Automóveis tem pra você as melhores ofertas, loja de Joinville, do bairro Guanabara atende todo o estado catarinense com as melhores ofertas, olha só a primeira, eu tenho pra você aqui no Chimba Automóveis, esta aqui é a Sportage EX 2.0 completa, é uma 2012 bancos em couro, câmbio automático é maravilhosa, por apenas 62.800 eu disse, 62.800 gostou, manda mensagem agora para o WhatsApp que está na sua tela, este WhatsApp e entra em contato agora com a equipe de vendas do Chimba Automóveis, mais uma super oferta, Space Fox esta é uma 1.6, é uma Trendline 2016, bem calçada de pneus, único dono por 46.800 apenas 46.800 agora olha só este Voyage, este é 1.6, é um Trendline é um 2016 por 38.800 apenas 38.800 e o melhor aqui no Chimba Automóveis todo o estoque do pátio dá financiamento de 100% você nem mete a mão no bolso, é zero de entrada e você já leva pra casa o seu veículo, gostou? Manda mensagem agora para o WhatsApp que está na sua tela porque Chimba Automóveis atende todo o estado catarinense, mais uma super oferta e um Dysonata, este é completão é o mais top das galáxias é um 2012 Barco Zancor, o câmbio automático com teto solar por 56.800 eu disse 56.800 agora olha só este Suzuki Vitara é um 4x2 2015 é completão com teto solar por 62.800 62.800 gostou? Manda mensagem agora para o WhatsApp que está na sua tela o Chimba Automóveis faz a negociação com você não importa a parte do estado de Santa Catarina que você está Chimba Automóveis leva o veículo até você para fechar as ofertas nós preparamos para você este Ford Fusion é um AWD V6 é um 2010 com teto solar bancos em couro câmbio automático ele vai também com multimídia atualizado para o Brasil isto mesmo por 39.900 eu disse apenas 39.900 gostou? então manda mensagem agora para o WhatsApp na tela e não perde a oportunidade porque Chimba Automóveis em Joinville atende toda Santa Catarina com ofertas incríveis para você e aí e aí e aí e aí e aí e aí